O que muda da redação da UERJ para a redação do Enem, profinho? Nunca sei essa diferença. Olha, existem muitas diferenças, a principal é, a redação da UERJ não é legal que você faça propostas de intervenção, mas não só isso, tá? A redação da UERJ gosta que você use, por exemplo, a primeira pessoa do plural, nós. Você pode usar, a UERJ gosta que você usa, inclusive você pode até usar a primeira do singular, eu, tá? Não se assuste, é exatamente isso. Outra coisa, a redação da UERJ, o tema da redação é extraído de um livro, e o livro esse ano é esse livro aqui, Uma Janela em Copacabana, esse livro aqui, galera, Uma Janela em Copacabana, Luiz Alpeio Garcia Rosa. O tema do Enem é um tema aleatório tirado da atualidade. O da UERJ não, o da UERJ a gente sabe que tá ali dentro do livro, essa é uma diferença muito importante. O Enem não gosta que você coloque título, aliás, pra ele é indiferente. Pra UERJ não, a UERJ pede que você coloque título na redação. Galera, eu tenho aqui uma lista de 20 diferenças entre o Enem e o UERJ. Eu não vou conseguir falar isso aqui em um minuto, que é o que o vídeo tem aqui. Então, por isso que eu tô fazendo um evento sobre o UERJ, no dia 15 de dezembro, que é o Detono UERJ, em que eu vou te falar esses detalhes, vou te mostrar como é que você faz uma redação nota 10, entra na UERJ, tira a onda lá e nunca mais tem que se preocupar com o Enem. Realizando o teu sonho de entrar na faculdade. Se você quiser participar desse evento, tem um link aqui na descrição do vídeo, ou então no link da bio, ou então no botão Saiba Mais, em algum lugar vai aparecer um link, toca nele e se inscreve nesse evento. E a gente vai falar mais com calma das diferenças entre a redação do UERJ e a redação do Enem, tá bom? Beijo!